Ô pangaré, você mesmo pangaré, você tá pensando em começar a correr, tá né, ou você que já começou a correr e tá bem no início, tá começando agora né, deixa o panga aqui te contar 10 coisas que você precisa saber sobre a corrida de rua, você precisa saber dessas coisas, é, precisa mesmo. Fala rapaziada que segue o pangaré de tênis aqui no YouTube, meu nome é Felipe Rodrigues, pra quem não me conhece, e hoje eu vou falar pra vocês 10 coisas que você aí, se você tá começando a correr, precisa saber sobre a corrida de rua, e eu acho que é importante que você saiba, e são 10 coisas, com certeza se eu soubesse de todas elas quando eu comecei a correr, minha vida de corredor teria sido muito mais fácil, E se você gostar desse conteúdo, se você achar que esse conteúdo é legal, se eu te trouxer alguma informação importante, relevante, ou que te ajude de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, criatura, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar a notificação pra quando a gente publicar um novo vídeo pra vocês, e também, se você gostar do vídeo, que você dê aquele joinha lá, aquele joinha, joinha da confiança, beleza? Então, vamos pras 10 coisas aí que o panga vai contar pra vocês, vamos, vamos. A primeira informação, a primeira coisa que você talvez já saiba, ou se você não saiba, mas que é algo relevante e importante pra quem tá começando a praticar corrida, é uma regra de ouro, praticamente, aí, dos corredores. Faça fortalecimento, criatura, faça fortalecimento. Fortalecimento é muito importante, eu diria que talvez seja muito mais importante do que o treino de corrida em si. Por que que é tão importante fortalecimento na corrida? A corrida, apesar de ser um esporte muito ligado ao processo cardiorrespiratório, cardiovascular, ele também é ligado à parte muscular do corpo, ele também exige muito das suas articulações, exige muito da sua musculatura, principalmente, das partes interiores, das pernas, calcanhar, panturrilha, coxa, tudo. Então, fortalecimento é importante, não só importante, é essencial, é fundamental. Criatura de Deus, se você tá começando a correr, faça fortalecimento, não caia na besteira. Se você não fizer fortalecimento, eu tenho certeza que quando você começar a aumentar a distância, ou começar a aumentar a velocidade, você vai ter problemas, e com certeza você vai ficar alguns meses de molho, porque você vai se machucar. Ah, vai. Todo mundo que começa a correr e não faz fortalecimento, se machuca, é quase uma regra dentro da corrida. Então, faça fortalecimento, por favor, hein? Por favor. A segunda coisa que você precisa saber, a segunda dica que você precisa saber, criatura, você não pode pular etapas. O que eu quero dizer com isso? Não pule etapas do seu treinamento, não pule etapas conforme você vai avançando na corrida. Não ache que você correu bem uma corrida de 5km que você vai poder fazer logo de cara uma meia maratona. Não pense dessa forma, isso vai te prejudicar, vai prejudicar o seu treinamento, vai prejudicar o seu corpo. Vá aos poucos, não se empolgue com as pessoas mostrando seus treinos, sei lá, você vendo os outros lá fazer uma maratona, meia maratona. Vá com calma, não pule etapas. Vá devagarzinho, você consegue chegar lá e com calma se planeje. 5, 10km, 15km, 21km, 30km, 42km e assim por diante. Legal? Essa daqui é uma dica valiosa para nós corredores que eu acredito que deve valer para um monte de coisa na nossa vida, com certeza. Nem tudo que é caro é bom e nem tudo que é caro é o melhor para você. Então, vamos pensar da seguinte forma. A gente tem aquele tênis maravilhoso que custa R$ 1.300, não significa que ele é um tênis ótimo para você aí que está começando. Por quê? Porque ele é um tênis focado em, digamos, um exemplo, focado em corredores rápidos, focado em corredores que fazem curta distância ou corredores que têm um tipo de pisada específica, um tipo de técnica de corrida específica. Então, nem sempre aquele tênis que é muito caro ou aquele GPS que é muito caro, ele é o melhor para você. E nem sempre o mais caro também é o melhor. Não pense dessa forma. A corrida, ela é adaptação. É você poder usar aquele equipamento que você tem da melhor forma e que te traga um resultado bacana dentro dos seus limites, dentro daquilo que você está proposto a fazer naquele estágio, naquele momento. Beleza? É outra dica importante do panga para vocês aí, ô pangas, pangarés, pangarés. Dica importante que é muito relevante, principalmente agora nesse mundo de redes sociais, nesse mundo de compartilhamento de informações, compartilhamento de conquistas. Não se compare com os outros, santa criatura. Não se compare com os outros. Não significa que o cara, por ter o mesmo peso, a mesma idade, o mesmo porte físico que você, que ele vai correr melhor ou pior que você, ou que você tenha que correr igual a ele. Não significa nada. Isso não significa nada. Então, não se compare com os outros. Busque os seus objetivos, a sua, a sua, a sua melhora. Busque você ser o melhor contra você mesmo. Se comparar com os outros pode trazer duas coisas. A primeira é você se frustrar porque você não conseguiu alcançar aquela pessoa a qual você está se comparando. A segunda é você ultrapassar muito rapidamente aquela pessoa pela qual você está se comparando. E isso, de certa forma, depois, mais pra frente, te trazer um desânimo, alguma coisa que não seja legal pra você. Olhe para si sempre. Lógico, se você quiser se espelhar em alguém, é diferente com inspiração. Mas não se compare com os outros. Não tente competir com os outros. Não vai ser bom pra você, não. Pelo menos no começo eu acho que não é legal. Não tem nada que te traga de benefício. Você só fica se comparando com as outras pessoas. Beleza? Então, vai na sul. Foque no seu. Ah, essa dica. Essa dica, meu amigo. Eu tenho certeza que se você não está passando, você vai passar. O panga passou e todo mundo que começou a correr com certeza já passou. Um negócio que a gente chama na corrida de overtraining. É você treinar em excesso, criatura. É você não respeitar os limites do seu corpo. Pra você não respeitar o descanso. O descanso também é treino, por incrível que pareça. Sim. Então respeite o seu corpo. Respeite o seu treino. Se você contratou um treinador, se você entrou numa assessoria de corrida, o seu treinador falou, faça isso, faça aquilo. Não faça o outro. Então não faça o outro. Fá com calma. Respeite o seu corpo. Escute o seu corpo. Veja as dores que você está sentindo. Perceba que nem sempre correr todo dia ou correr sempre, né? Correr constantemente vai trazer benefícios pra você. Às vezes pode estar trazendo malefícios pro seu corpo. Fazer com que você se machuque lá na frente e fique um período sem correr. Então muito cuidado com o overtraining. Beleza, beleza. É importante isso. É importante. Ah, essa daqui é muito boa. Se você quer melhorar a corrida, se você quer ter performance, né? Performance. Se você quer melhorar, não sofrer tanto correndo. A dica, uma das dicas que geralmente as pessoas dão e é importante, não é à toa, que existem muitos profissionais nessa área, é para você se alimentar, cuidar da nutrição, se alimente melhor. Olhe para o seu prato de comida, veja o que você está comendo, perceba que talvez a quantidade ou o que você está comendo não é bom pra você que pratica corrida. Tente ali procurar um nutricionista que tenha especialidade em esporte, é muito importante isso, para que você consiga ali adaptar o seu cardápio, a sua alimentação, aos seus treinos, ao volume de treinos que você está fazendo naquele momento e também é claro que você consiga melhorar aí o seu condicionamento físico. Então, se alimente melhor, tá? Outra dica pra você, outra coisa que você precisa saber quando você está começando a correr. É muito importante que você trace um objetivo e principalmente que este objetivo seja alcançável. o que eu quero dizer com isso? Não vai me começar a correr semana passada e já querer fazer uma maratona daqui a dois meses. Isso é um objetivo que você pode até alcançar, mas não vai ser muito bom para o seu corpo, não vai ser muito bom para você. Busque traçar objetivos que sejam alcançáveis para aquele momento seu, para aquele momento que você está começando. Sei lá, vou tentar fazer a minha primeira prova de rua de 5 km abaixo de 30 minutos, vou tentar fazer 10 km em 6 meses. Poxa, são objetivos alcançáveis. Agora, ah, eu vou tentar fazer uma outra maratona com 6 meses que eu comecei a correr. Poxa, vai devagar, não exagere. Isso vale para o caso também do overtraining, você tomar certos cuidados com exageros. Então, trace objetivos e principalmente destes objetivos, faça com que ele se torne a sua principal motivação de correr. Sim, pense sempre na prova-alvo, pense sempre no seu objetivo. Quando bater aquele cansaço, quando bater aquele desânimo e você falar, Ah, hoje eu não quero sair para correr não. Lembra do objetivo? Então, é importante. Vai lá. Pensa nele, pensa nele. Sempre pense no objetivo. Essa daqui é uma dica que eu acho que é legal até para você se manter motivado e não desanimar com a corrida. Procure alguém para correr com você. Procure alguém que te acompanhe nos seus treinos, te acompanhe nas suas corridas. Pode ser o maridão aí que está sentado no sofá, pode ser a esposa aí que pelo menos quer fazer um exercício. Leve essas pessoas para o seu treino, leve essas pessoas para a corrida, tente convencer essas pessoas aí com você. Ou encontre algum amigo, encontre alguma amiga aí que te acompanhe na corrida. Isso vai ser mais um motivo de motivação, vai te ajudar muito em relação a você continuar a correr. Porque, você sabe, né? O difícil não é começar, o difícil é continuar. Então, encontre alguém para te ajudar. Ou, se você não tem ninguém, tente entrar numa assessoria de corrida porque ao mesmo tempo você vai encontrar pessoas que correm, que estão ali para correr e também vai ter uma orientação profissional bacana. Você vai ver que vai facilitar muito a sua vida e vai te criar aí uma motivação para você continuar em frente. Beleza? Vocês já assistiram aquele vídeo motivacional que é viral aí na internet, que se a pessoa pudesse dar um conselho, qual o único conselho que ela daria? Sim, existe um conselho que é o conselho matador para a vida. Use filtro solar, criatura. Use filtro solar. Não é porque você é um morenaço ou porque você acha que já está totalmente queimado do sol e você não tem que usar protetor solar. Use protetor solar. O Panca se lascou muito no começo porque não usava protetor solar. Olha a quantidade de rugas que o Panca tem. E não só isso, né? Tem que cuidar da pele. Tem que cuidar da proteção dos raios, UVA, UVB lá. Então, se preocupe com a sua saúde e se preocupe com a sua pele. Use protetor solar sempre. Existem protetores solares específicos para quem pratica esporte porque eles não saem com suor. Eles duram mais na pele. Isso te ajuda muito. E tem alguns que são em bastão. Tem alguns que são em spray. Então, busque esse tipo de produto. Use que é importantíssimo. É fundamental. Não se esqueça que o protetor solar é obrigatório. Verdeza é importante. Vai por mim. A décima dica e última dica que eu posso dar para você aí que está começando a correr talvez seja a dica que seja a mais importante de todas elas. E eu acredito que você já faça isso. Se divirta na corrida. Sorria quando você estiver correndo, quando você aguentar, claro. Nunca se esqueça. Você está ali treinando o seu corpo, preparando o seu corpo, melhorando a sua saúde. Então, se divirta. Aproveite as jornadas durante os treinos. Aproveite o caminho. Aproveite os percursos das provas. Às vezes você vai correr em outros lugares, lugares diferentes. Conhecer lugares diferentes. Então, aproveite. Se divirta na corrida. Faça novos amigos. Faça novos objetivos. Faça provas diferentes. Sempre tente criar algo novo para te manter motivado e te manter feliz na corrida. Que você vai transformar a corrida em algo muito mais agradável, muito mais contínuo na sua vida. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que se você aí está começando a correr, que você leve em consideração esses 10 itens, essas 10 dicas aí. E é importante que você pense sempre nelas. Lembre-se sempre delas. Porque é algo que, com certeza, muitos de nós aqui agora, que já corremos há um bom tempo, que não tínhamos essa dica, não tínhamos todas essas informações, sofremos com alguns detalhes em relação a isso. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, se realmente gostaram, não se esqueça de dar um joinha. Se você tem aquele grupo que está começando a correr, que tem alguns corredores, compartilhe esse vídeo lá nesse grupo. E eu agradeço por vocês terem assistido o Punk aqui e bora correr, galera. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho